NINTENDO BAN E no vídeo de hoje vamos conferir aqui o SAMURAI SHADON que finalmente vazou. Estou usando um console na versão 9.1 da Nintendo e um SXOS na versão 2.9.3 E vamos dar uma olhada aqui que o jogo está top demais. Vamos pegar o modo história Então aqui nós temos alguns personagens para escolher Lógico que a gente vai jogar com o principal aqui Então beleza Aqui você pode escolher a cor também que você quer Deixa eu pegar o default mesmo. Daí dá para escolher ele mais para vermelho ou mais para azul. Vamos pegar o tradicional E conforme prometido para quem fez o desbloqueio comigo é só me pedir o link do jogo que está disponível Provavelmente vou levar um couro aqui Mas vamos lá tentar Oh caramba O fogo é que quando a gente começa a ganhar Daí é hora que eles apelam Daí já começa a apelar Consegui ganhar ainda Claro o jogo está incrível Eu joguei um pouquinho antes para ver se estava tudo funcionando para dar uma conferida Está muito, muito, muito top Recomendo demais Oh caramba Já levei uma rasteira aqui? Isso aqui é a primeira luta né? Oh que massa cara Cortou ela no meio ali Meu nome é Haoumar A jogabilidade ficou muito, muito boa Nossa agora deu para ver que vai ficar mais difícil Caramba cara Não precisa nem me bater É só ele cair em cima de mim Que já era Hum Oh Já tinha que apelar Hum Já tinha que apelar Ele ia pegar ainda Nossa ele é muito forte Ele é muito forte Nossa Nossa Salvei Eu usei aqui o treco Agora O jogo está top demais Deixa eu mostrar uma terceira luta Daí eu Digo Só que ele vai se estivesse Por que houve ele Criado A praça Deus Veja Deus Isso aqui é uma Olha só faradora Do revio Em Isso aqui é uma Deus Diversa Tem Se A Deus Desligabos Deus Desligabos Dá Isso aqui é uma Demó Posso ter que calcular até a distância da espada. Ixi, agora não. Dei uma cotovelada ainda. Cara, sabe que aquele jogo que se começa a jogar não dá vontade de parar, mas... Acho que ela encheu um especial ali, né? Não for quando você erra o ataque, você abre o contra-ataque. Ixi, não sei o que ela faz aqui em mim. Ah, consegui. Cara, ele corta no meio, achei muito massa. Isso aí, acho que deu pra dar uma conferida, tá? Então, quem fez o desbloqueio comigo, ou comprou um cartão, o console, é só me pedir o link. Vamos conferir esse jogo que vazou hoje também, Gensou Sky Drift. É um jogo de corrida muito gostoso, muito divertido, gostei bastante. Então, basicamente, eles correm e tem umas cartas, né? Que tem uns poderes daí. Mas é um jogo muito fluido, muito gostoso, sabe? E não é muito fácil não. Então, uma bobeadinha que você dá, você já fica por último. E esses portais aqui, cada vez que você passa nele, eles funcionam como nitros, né? O fogo é que esses personagens que tem aqui não erram muito, né? Então, além de você ter que fazer as curvas meio fechadas, você ainda tem que se preocupar em passar nesses negócios, né? Tá vendo que quando você aperta aqui o R, ele tem umas cartas aqui que tem alguns poderes, né? Como eu não sei o que é direito cada um, vamos esperar chegar perto dele. E agora apertando o ZR. Ah, eu usei, fiquei como se fosse invencível, né? Nossa, isso aqui é bater na viga, ainda bem que for um bonzinho, né? Cara, o jogo é muito fluido, sabe? É uma adrenalina. Gostei bastante. Não sei se vai ter bastante fase, né? Pra deixar o jogo ficar bem emocionante, mas é bem legal, sabe? Bem legal mesmo. Tem uma curvinha aqui que eu sempre me ferro. Olha lá, já me ferrei aqui. Olha, acertou até eu ainda. Nossa, vantagem que eu tinha, perdi tudo. Mais outro aqui, quase você acertou também. Vamos ver se eu consigo ir bem agora. Nossa, não sei o que aconteceu aqui, né? Mas tudo bem. Ah, meu Deus do céu. Tinha que me acertar. Vai, vai, vai. Porra, bem nessa parte que é a mais travada ainda. Essa curvinha é a mais difícil que tem no jogo. Você viu que elas... É, eu consegui ficar em terceiro tamanho. Tá vendo bem, mas uma bobeada que você dá, né? Então é isso aí. Esses são os lançamentos de hoje. Eu tenho alguns outros jogos pra mostrar que saiu essa semana. Mas não tá dando muito tempo, tá? De mostrar pra vocês. Porque tá saindo outros jogos mais legais aí. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Um abração a todos, é... E até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.